Salve, salve, galerinha. Bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia. Eu sou o professor Alex e nós ainda estamos adentrando ao século XIX e percebendo as ideias, as filosofias que desse século, emanadas nesse século, elas surgem. A gente já percebeu que o século XIX, profundamente marcado por transformações sociais, econômicas e políticas, já passamos pelo conhecimento do próprio Auguste Conté, o positivismo. Vimos que essa crença na ciência se torna um fator importante na filosofia do Auguste Conté e também para o século XIX. E hoje nós vamos na nossa aula estudar um pouco do utilitarismo do John Stuart Mill. A gente precisa conhecer um pouco dessa perspectiva para entender também como funcionou o nosso século XIX e a forma como ele foi tomando durante o tempo em que se sucedeu, em que passou. John Stuart Mill é um filósofo londrino. Ele vai nascer ali em 1806, vem a falecer em 1873. Ele pega esse estado profundo de industrialização da Inglaterra, ou seja, ele está inserido nesse momento de transformação e é uma pessoa extremamente dedicada aos estudos. Isso aí é fruto do século XIX, essa liberdade de você poder estudar e fazer. Então, ele tem várias formações. É alguém que vai estudar o direito, a economia, a botânica, o cálculo, a filosofia, ou seja, é uma pessoa que versa nas mais diversas áreas do conhecimento. Isso é fruto de uma liberdade de estudo. Então, eu não estou mais limitado ou filosofia ou teologia. Não, agora eu já tenho um campo muito vasto e muito amplo aonde eu posso me dedicar. É claro que ele também vai ser defensor do empirismo, da ideia de teste da ciência, vai defender essa ideia de que a ciência é uma grande fonte de conhecimento, teste e experimento. E também haverá muitas obras, como por exemplo, utilitarismo de 1863 e sobre a liberdade de 1859. Ou seja, é uma pessoa que versa, estuda e entende os mais variados conceitos. Utilitarismo, professor, como que a gente resolve esse conceito? Como entender esse conceito? Eu vou lançar agora uma imagem para vocês lá na tela e nós observaremos esse conceito utilitarista que o Miu, ele nos propõe. Observem que na imagem que será projetada agora, nós temos ali duas ações a serem tomadas. Se coloca no lugar dessas pessoas que precisam tomar essas ações. Exemplo fictício, é claro. Eu tenho ali um trem que segue por um caminho e precisa escolher entre um caminho. Em um caminho ele vai ferir uma pessoa, indo para outro caminho, ele fere cinco pessoas. Qual você escolheria? Você tem ali uma pessoa em cima de uma ponte e você tem cinco pessoas num trilho. Você sabe se você derrubar aquela pessoa da ponte, você para o trem e salva os cinco. Você faz ou não faz? A filosofia utilitarista, é claro que esse é um exemplo um pouco assim banalizado para que a gente trata a filosofia do John Stuart Mill, mas é um exemplo para que a gente possa compreender o conceito de utilitarismo que é defendido por ele. Então vejam só, o utilitarismo ele versa e trabalha justamente quando eu faço o bem, a minha ação é voltada ao benefício do maior número de pessoas. Nesse caso, na imagem que ele estava, é claro. É bom, professor, nós ferirmos uma pessoa para salvar cinco? Alunos, bom não é, mas nós fizemos o bem ao maior número de pessoas. Dentro de uma prática, uma perspectiva utilitarista, a nossa ação foi moralmente correta. Ela foi moralmente necessária e moralmente correta. Havia a necessidade de se tomar uma decisão. Mas vejam que esses exemplos, eles ocorrem na nossa sala de aula. Imagina que a professora vai fazer uma aula de campo, aí vocês precisam decidir, de repente, o lanche que vocês vão levar, o lanche que vai ser comprado, e ela se propõe a fazer uma escolha dentro da sala de aula. Então ficou-se entre pizza e entre torta salgada. Trinta alunos escolheram uma pizza, quatro alunos escolheram uma torta salgada. Dentro de uma perspectiva utilitarista, essa professora precisa escolher qual lanche? A pizza. Por quê? É ela quem vai beneficiar o maior número de pessoas. Não entender que a filosofia utilitarista, o utilitarismo do John Stuart Mill, é uma filosofia egoísta. Então é preciso entender que nesse momento, para o Stuart Mill, a felicidade precisa ser vista como um fato individual e coletivo, que pense no outro. E por que ele faz isso, professor? Porque ele vai entender que não há como você ser feliz quando você fere o coletivo, quando você fere o outro. Ou seja, as nossas escolhas morais, que priorizam e favorecem o outro, elas são necessárias. Vamos observar aqui, e vocês podem me acompanhar também lá na página 56, um pequeno trecho do mil. E ele vai dizer o seguinte, o credo que aceita a utilidade, ou o princípio da maior felicidade, como fundamento da moralidade, defende que as ações estão certas na medida em que tendem a promover a felicidade, e erradas na medida em que tendem a produzir o reverso da felicidade. Por felicidade, entende-se o prazer e a ausência de dor, por infelicidade, a dor e a privação do prazer. Logo, a atitude tomada de ferir uma pessoa para salvar as demais, para o John Stuart Mill, é uma necessidade. É uma que vai fundamentar a felicidade do todo, a felicidade da maioria. É claro que é necessário que a gente saiba distinguir bem de mal, certo de errado. Logo, vai se precisar de um critério moral. Porque senão vai cair ali nessa questão subjetiva, o que é certo e o que é errado. Qual que é o princípio moral utilizado, professor? Utilitarismo. Para que você saiba se a atuação está certa ou está errada, use o utilitarismo. Fez bem a maior parte das pessoas? Sim. Não entender também a filosofia do John Stuart Mill como uma filosofia egoísta. Não entendam isso. Estou frisando, estou focando para que nós não possamos nos esquecer. Uma moral utilitarista, ela também não exclui o altruísmo. O que é altruísmo? Pensar no outro. Uma moral utilitarista não despreza a alteridade, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Uma moral utilitarista precisa também e não exclui a dedicação que você tem pelo outro, pelo outro ser humano. E, sobretudo, foque-se nisso. Uma moral utilitarista, para que ela seja aplicada, segundo John Stuart Mill, é preciso prever as consequências. Então, se uma professora, ela atende lá, no exemplo que eu dei, 30 querem pizza, 4 tortas salgadas, quais serão as consequências que provém disso aí? Quais serão? Será que esses 4 vão ficar chateados? Será que existe uma solução para esses 4? Então, a perspectiva utilitarista é justamente essa. Se o resultado de uma ação, então, ela for favorável para o maior número de pessoas, a ação está correta. Se ela não for favorável para o maior número de pessoas, ela está incorreta. Aqui eu tenho números, então, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado com isso. Como fica a liberdade para John Stuart Mill, professor? Primeiro, liberdade é o nosso guia. Nós somos seres de liberdade. Ela é um direito natural, nasce conosco. Somos seres livres e que precisamos fazer do uso desse direito natural. e guiar a nossa própria vida pela ideia de liberdade. É daí que vai surgir o conceito de liberalismo, essa independência, essa volta a uma autonomia. E, é claro, a coação pode ocorrer dentro desse contexto utilitarista, professor? Pode. Quando que a coação ocorre? Acontece quando a nossa liberdade ameaça a liberdade do outro. Ou seja, quando a minha liberdade começa a interferir na liberdade do outro, mesmo que seja pelo princípio moral utilitarista, eu, sim, posso ser coagido, eu, sim, posso ser parado, eu, sim, posso ser refreado. Isso é uma necessidade básica. O fato de nós sermos livres, usarmos do liberalismo, da liberdade, não condiciona que nós sejamos seres libertinos. O que é libertinagem, professor? Fazer só o que quer, a hora que quer, do jeito que quer e da forma como o bem entende. Vamos dar uma olhadinha aí, então, em outro princípio, quando o próprio John Stuart Mill fala da liberdade, projetado para vocês. Deem uma olhadinha. Esse princípio é o de que a autoproteção constitui a única finalidade pela qual se garante a humanidade, individual ou coletivamente. Interferir na liberdade da ação de qualquer um. O único propósito de se exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é evitar dano aos demais. Seu próprio bem físico ou moral não é garantia suficiente. Prestem atenção. Dentro do contexto utilitarista, então, nós temos Você, sim, poderá ser freado, coagido, preso, se a tua existência, se o teu agir, acaba afetando dos demais. Se a tua ação fere os demais, fere a liberdade dos demais, sim, você vai ser parado, você vai ser freado, você vai ser coagido. Vamos refletir, então, a partir de duas questões? A primeira questão que eu proponho a vocês é Será que o utilitarismo moral de fazer o bem ao maior número de pessoas ainda é válido em nossos dias atuais? Será que dá para continuar usando ele? Lembra que não é um conceito egoísta. Não é um conceito que se esquece do outro. Não é um conceito onde as pessoas não são refletidas. Mas é um conceito que carece de um certo cuidado, de um certo apreço. Como entender e de que maneira atuar quando a liberdade do outro me prejudica? Se nós somos seres livres, pessoas livres, como que eu faço para atuar quando o direito de liberdade do outro começa a prejudicar a minha liberdade? O que eu devo fazer? Na nossa sociedade, como isso funciona? Como isso acontece? Então, percebam, caros senhores e senhoras, alunos que me ouvem agora, A filosofia do século XIX, ela está fervilhando, ela está borbulhando. O papel do filósofo nesse momento é discutir, trazer à luz, refletir a questão do utilitarismo e expor essas questões, para que a gente possa degustar essa filosofia e propicie para o nosso dia a dia a tomada das nossas escolhas. Será que a minha vontade está sobre as demais? Será que eu devo considerar apenas minha vontade sobre a dos outros? Então pensem nisso, reflitam. Estou deixando para vocês o exercício 3 da atividade praticando, lá da nossa página, do nosso material, da página 61. O exercício 3 do praticando, quando diz lá qual é o princípio básico do utilitarismo. E também, é claro, revisar o conteúdo. Usem o nosso material. O nosso material é a nossa base de estudo, é o nosso fundamento, é de onde nós podemos extrair as ideias, conceituar melhor. Ao mesmo tempo, a partir dele, nós podemos perseguir e pesquisar mais as coisas e nos aprofundar no tema. Galerinha, agradeço e espero vocês na próxima aula.